E aí droneiros de plantão beleza com vocês hoje temos mais três pacotes para abrimos juntos que vieram aí do aliexpress tá para você que é droneiro assistir até o final vou dar uma dica boa aí para você que quer comprar seu drone com preço bacana e com cupom desconto melhor ainda tá bom eu vou estar deixando aqui na descrição desse vídeo o link do meu grupo tá o link para droneiros vou deixar o link do Facebook o grupo do Facebook para droneiros e o link do WhatsApp para a gente tá colocando trocando ideia lá tá dando dicas um para o outro e hoje temos esses três pacotes que vieram do aliexpress tá bom são drones são três tipos modelos de drones né diferentes tá que eu comprei duas lojas que eu recomendo muito tá eu vou deixar aqui na descrição o link das lojas onde eu comprei esses produtos e vamos aqui fazendo um vídeo de um box beleza então vamos começar por essa caixa tá pessoal vocês podem ver uma fita aí toda em mandarim chinês tá caixa também eu gostei desse tipo de caixa tá que é uma caixa grande você vê que ela é bem grande fica solta aqui dentro do drone tá e foge mais da do tipo de pacotes que ele já o pessoal antigo mandava os drones né então dá é para dar uma disfarçada melhor ainda tá foi declarado aqui pessoal como é o eletrônico record bem aqui ó vocês podem ver o eletrônico recorde no valor de 28 dólares o total aqui embaixo deu 29 dólares e 47 centos tá dólares então passou sem taxa tá não foi tributado nesse pacote aqui ó eu estou aqui ó abrindo ele manda bem embalado tá eu já recebi outros drones dessa mesma loja ele manda muito bem protegido tá aqui ó muito plástico bolha outro plástico bolha aí ó então um pacãozinho rosa só aqui ó dizendo que é o conteúdo e tal no valor de um dólar e aqui tá o drone pessoal veio muito bem embalado tá apesar dele ficar solto aqui dentro mas os vendedores capricha bem na segurança do drone tá bom então aqui temos o nosso drone aqui temos o DJI Mini 3 Pro tá essa aqui é a versão RC que vem um controle com tela né um controle Smart e esse aqui é a versão Pro que ele tem os sensores tá tem sensores aqui acho que aqui dos lados na lateral também tem sensores a câmera dele aqui ele filma tanto na vertical como na horizontal tá bom e essa aqui é a versão Pro tá ele viu todo lacradinho vocês podem ver eu não vou abrir porque é produtos para venda tá e o cliente quer receber o drone dele todo lacradinho aqui tá bom agora vamos estar aqui abrindo o outro pacote agora que temos mais um pacote grande tá a mesma loja ele manda o drone aí como fala em caixas grande apesar de vim solto de embalação né como eu falei ele vem bem embalado como vocês viram aqui como children né criança child toy no valor de 29 dólares e 47 29 dólares 47 cent tá bom então vamos estar aqui abrindo para ver esse modelo também mais uma vez bem embalado né tá de parabéns e aqui temos o DJI Mini 2 tá pessoal esse aqui é o o a da versão anterior ao Mini 3 né esse aqui é o DJI Mini 2 é um dos drones que foi mais vendida da DJI por ser um drone custo custo e benefício né Drone muito barato e Drone top de linha tá apesar dele ser uma versão de entrada mas ele é um drone que muita gente começou a usar os drones da DJI tá DJI Mini 2 eu ainda tenho desse daqui do meu uso para quem quer um drone para hobby até para trabalho também ele serve tá bom ele filme em 4k tem uma qualidade excelente de imagem tal ele filma aqui em 4k tem uma autonomia de bateria e até 31 minutos de voo a distância que ele consegue de 10 quilômetros de distância né ele tem resistência ao vento aí nível 5 filme 4k o eixo dele de três um guibo de três eixos tá então tá aí agora vamos para o nosso próximo pacotinho beleza e agora temos essa outra caixa tá mostrar para você ver se está toda lacrada e foi declarado aqui como 30 dólares e 48 cento tá esqueci de falar que esse que também não foi taxado assim como esse também tá os três não foram taxados tá bom ele é declarado como eletrônico recorde tá certo e vamos lá abrir é 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 E dessa vez temos o DJI Mini 3 tá a versão normal esse aqui é a versão Pro tá esse outro aqui é a versão Mini 3 normal tá é ele não tem os sensores como vocês podem ver aqui na frente é diferente tá esse aqui é redondinho na frente onde fica praticamente ele fosse um olho né parece um sapo esse aqui já é mais meio retangular tá vendo ele não tem sensores tá ele tem alguma diferença a mais que eu não sei te explicar agora nesse vídeo mas o Mini 3 Pro além dos sensores ele tem outra outras coisas que beneficiam mais ele até mais pelo valor mas o controle RC é o mesmo tá bom a questão do gimbal também a mesma coisa vou mostrar aqui lado a lado para vocês verem aqui a diferença dele tá bom vocês podem ver a diferença de um para o outro tá mim três pro aqui ó quiser dar um pausa aí vocês ver que o Mini 3 pro dá um pausa você ver e agora você vai ver o Mini 2 a diferença dele aqui tá bom dá um pausa aí dá uma olhadinha e o DJI Mini 2 tá bom e você ver qual vai ser o suficiente para você tá certo então pessoal o link de compra vai estar aqui na descrição tá bom e o link dos meus grupos também do WhatsApp e do Facebook para o vidroneiro de plantão vai estar também na descrição caso você queira participar dos meus grupos basta você entrar no link que tá aqui na descrição e também se você quiser comprar esse produto o link da loja onde eu comprei também vai estar aqui na descrição tá bom então por enquanto é só isso até a próxima e um grande abraço e aí